E aí gente, tudo beleza com vocês? MX chegando e trazendo mais um game aqui no canal. Hoje nós vamos jogar Ghost Lory. Pessoal, esse jogo aqui é um jogo de RPG, RPG de ação, aquele ST Punk. Ele é inspirado no Diablo 2, Titan Quest, esse jogo foi lançado dia 14 de abril na Steam. Ele está em acesso antecipado, vou deixar o link na descrição, caso vocês queiram saber um pouco mais sobre o game. Você tem que matar gente, matar monstro, matar zumbi, você tem que defender aí o seu território. Você pode pegar ingredientes, você pega loots, você pode jogar em co-op esse game aqui. Ele não tem o português, porque ele está em acesso antecipado, né? Você pode jogar em tela dividida, co-op, legal, né? Para quem curte aí. Bora lá então conhecer, gente? Gente, esse game não vai ser possível fazer uma série, tá? Mas se vocês quiserem que eu jogue um pouco mais, é só deixar like, deixar nos comentários que eu jogo um pouco mais para vocês, beleza? Se você não é inscrito no canal, já senta o dedo aí, dá aquele suporte monstro aí, dá aquele apoio para o canal. Ativa também o sininho aí para não perder as notificações. Nós temos vídeo todo. Bora lá, gente? Vai lá, já senta aí, já se acomoda, relaxa aí no seu cantinho e pega aquele seu lanchinho. Bora lá, vamos conhecer esse game. Eu já joguei um pouquinho, gente, para ver se o controle realmente está funcionando, se está tudo no jeito. Porque ele diz que tem suporte total ao controle. Funcionou razoavelmente bem. Tem alguns bugzinhos, alguns errinhos que dá, tal. Aqui eu posso personalizar o cabelo. O jogo ainda tem acesso antecipado. Só que o jogo tem um baita de um potencial. Gente, eu comecei um pouquinho com essa sentinela aqui, ó. Essa classe. Eu posso escolher uma dessas daqui. Eu vou de sentinela. Aqui eu posso colocar que é morte permanente, ó. Se eu morrer, já era o personagem. No caso, eu vou deixar desativado. Eu tenho essas habilidades aqui. E eu tenho essas passivas aqui. Beleza? Vamos criar o personagem e vamos jogar aí. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês aí. Beleza. Esse é o meu personagem. Atira o flecha. Pega o dinheiro. Aqui. Do lado esquerdo tem o remédio. Tem o tônico. Tem os consumíveis que ficam aqui. Aqui eu tenho minha arma. Aqui eu tenho um dash, ó. Beleza? Vocês vão ver já, já. Os animaizinhos que eu pego aí. Ah, meu inventário. Aqui é meu inventário. Eu tenho esse escudo, essa arma. Eu vou ter aqui, ó. Mais itens. E aqui é para me dar upgrade. Eu já vou dar um upgrade aqui, gente. Ah, de início. Eu vou dar upgrade no... No corvo. Beleza? Vou habilitar o corvo aí. Ó, o corvo. No caso, cadê? Esperar ele carregar ali. Aqui eu solto um corvo. O corvo ajuda a atacar os inimigos. Tudo que eu vi, eu vou passar para vocês aí. Caso vocês forem jogar, vocês já sabem. Ah lá, os monstros bem-vindos, ó. Eu vou ganhar dinheiro. Cadê meu corvo? Meu corvo estava parado ali, não atacou. Por que, corvinho? O dash atravessa aqui as paredes, ó. Não, a parede não. Só essa cerca. Então, possivelmente, eles vão corrigir isso mais para frente. Eu só posso fazer um corvo agora no início. Estou meio que coletando itens. Dinheiro, principalmente. Olha, pelo que eu vi aqui, o fogo não dá dano, hein. Se dá, 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 dá pouquinho. Deixa eu ver. Tá. Não vi dar dano, não. Posso pôr três corvo, ó. Quatro. Quatro corvo. Posso fazer. Os corvo atacam sozinho. Aqui, eu vou pegar essa runa. Na realidade, é um grifo, né? Os aerogrifos. Tem um negócio aqui, peguei. Tem umas caixas aqui, ó. Eu estou usando o dash. O dash atravessa essas cercas aqui, ó. Os corvo é chato, faz uns barulhão, velho. A cidade está tudo em chamas. Os inimigos estão detonando aqui. Não tem ninguém mais, ó. Tem um monte de caixa aqui, um monte de inimigo ali, ó. Passei de level. Pegar itens e vou dar um upgrade já, já. Dinheiro pipocando. Dinheiro é bom, né, gente? Dinheiro é bom. Tem um bugzinho também, que quando eu atiro, ele atira só na meio que na direção dos corvos. E, às vezes, eu quero atirar para o outro lado, ó. Ele fica atirando na direção dos corvos. Estou tentando atirar para cima. Ele não deixa atirar para cima. Então, é uns bugzinhos aí. E vão sendo corrigidos à medida que o jogo vai sendo desenvolvido aí. Criar meus corvos. Corvo ataca sozinho. Vai, corvaiada. Vai, corvaiada. Tem inimigo ali. Atravessando aqui, ó. Atrás de itens. Aproveitar que a cidade está toda destruída. Vamos roubar dinheiro. Na realidade, eu não estou roubando. Estou pegando emprestado, meu Deus. Eu já tenho que dar upgrade já. Não posso enrolar muito, não. Deixa eu dar uma melhorada no meu personagem aqui. Deixa eu ver o que nós temos aqui. Ó, esses aerogrifos aqui, eu vou colocar lá. Para liberar já espaço. O que é isso? Opa, que susto. A arma, como eu sou mais de flecha, então não estou me preocupando. E uma gema. Gema de gelo. Tá. Nada importante. Ah, mas eu devo ter subido de level. Aqui, ó. Tem três skills. Ah, eu vou criar aqui o leopardo. Eu não sei o que é isso. Eu não usei ainda. E essas três flechas aqui. Três flechas. Ó, o leopardo, ó. Posso fazer dois leopardo. Mata. Beleza, matei. Sai, leopardo, da frente. Ah, o mouse está na frente aqui. Eu estou jogando o controle, tá, pessoal? O jogo tem total compatibilidade com o controle. Obrigado. E aí, velhinho? Beleza? Obrigado pelo home compass. A partir de agora, eu posso voltar para a minha base. Beleza. Depois eu volto para a base. Deixa eu pegar os itens. Ah, eu já falei com você. Quero pegar os itens aqui, ó. Pegar tudo. Coletar os itens. Eu ganhei, gente, um teletransporte para a minha cidade. Assim eu posso... Ah, eu troquei os botões. Espera aí. Estou vendo? Aqui eu atiro as flechas, ó. Ah, olha aqui o que eu fiz. Quer ver? Sei lá. Aqui, ó. Aqui o dash, ó. O dash, eu tenho que apertar o botão A e B para colocar ele no botão B. Estava usando as três flechas. Agora aqui é dash. Agora eu tenho o tiro normal. Eu tenho os corvos. Eu tenho os leopardo. Eu tenho tipo esse... Sei lá, uma estrela gigante aí. E três tiros. Então eu estou bem... Agora eu estou bem reforçado, gente. Agora eu estou pronto para as missões. Pronto para tudo quanto é canto aí. Deixa eu dar uma vasculhada aqui. Voltar para a cidade agora. Ah... Vou segurar para baixo agora. Beleza. Beleza. Voltando para as cidades. Tá. E na cidade eu posso comprar, vender... É... Melhorar meu personagem aí, né? E aí, mozinha? Essa daqui é da comida, gente. Aí eu tendo ingredientes, ó. Eu posso fazer as refeições. Ah... Eu tenho que ter os ingredientes, ó. Eu não tenho, então... Eu acho que eu só posso fazer uma comida aqui, ó. Pelo que eu entendi. Mas eu não sei nem jogar isso, gente. Ainda descobre. A hora que a gente for precisar aí. Tá. Então aí, a moça dá comida. Aqui não tem nada. Meus leopardos só vão ficar atrapalhando aí. Ó. Vou falar com o tiozinho aqui. Esse é o tiozinho que a gente salvou. Beleza. Agora eu posso... Eu posso ir para os lugares e posso voltar... Com o compasso. O que nós temos aqui? Tá. Essa máquina ali. E a teoria... Beleza. A teoria vai ficar para trás, que eu não vou ler tudo isso, não. Já deu até preguiça. Aqui está meu primeiro trabalho. Beleza. Beleza. Vai dar uma missão para a gente. A gente tem um trabalho para fazer. A gente tem que ir para Pulau e Jan. Deixa eu ver essa máquina aqui. Não dá para ver nada. O que é esse cara aqui? Aqui, ó. Interessante. Vai gerar um grifo. Aqueles grifos para mim. Tá. Deixa eu ir lá. Já colocar meus grifos aqui, ó. Colocar tudo ali. E eu vou precisar pegar um negócio... Que... Que habilita esses grifos aqui, ó. Tá. Mas por enquanto, não tem. Deixa eu ver essa espada. Vou vender uns itens. Deixa eu ver se tem algum item bom. Deixa eu ver essa flecha. É igual a minha. Só que parece que ela tem um negócio a mais. Deixa eu ver. Ah, eu quero ela. Como eu não uso arma de espada, então essas espadas para mim aqui não vai ser muito útil. Mas eu vou deixar de reserva. Nada de skill. Perfeito. Deixa eu vir aqui. O que eu sei aqui? Ah, remédio, ó. Posso comprar remedinho. Posso comprar aqui itens. Tem um livro aqui. Esse livro deve ser para mim a... Ah, sua vida. Um book. Me dará uma nova perspectiva. Ah, receta todos os skills points. Esse livro aqui. Ah, tá. Mas não me interessa por enquanto. Ah, isso aqui é aqueles storage. Posso guardar tudo aqui. Uma hora eu precisar, eu volto aqui. Isso aqui, o que é? Ah, eu adiciono... Um item... Na minha arma. Tá, por isso que as armas tem uns espaços ali, ó. Acho que tem dois aqui, ó. Custa duas mil moedas. Vou ladrão. Deixa eu ver. Aqui as minhas gemas. Eu tenho uma gema. Ah, não. Uma reagente. Aqui. Essa gema aqui, ó. Uma ISG. Tá. 400 moedas. Tá. Não sei se estou afim, não, hein. Ai, cadê a minha franja? Tá, por enquanto eu não vou mexer com isso, não. Eu vou economizar dinheiro. Mais pra frente. Deixa eu vender umas espadas que eu tenho aqui. Deixa eu vender pra quem? Deixa eu ver o ferreiro aqui. Deixa eu vender pra ele. Quer comprar essas espadas enferrujadas, tiozinho? Tô vendendo. Não aceita. Não aceita. Não posso vender. Pelo menos ele não compra nada. Deixa eu ver se esse compra. Também não. Deixa eu ver se esse compra. Aqui é esse compra, ó. Vou vender as espadas velhas pra ele. O que mais que eu quero vender? Ah, vou vender. Deixa eu ver. Vou deixar só uma espada. Vender essa e vender essa. Deixar só aquela espada ali, ó. Essas bananas aqui, eu acho. Tá, o que é isso? Beleza. Ah, o mundo tá aqui, gente. Ó, aqui. Aqui é a cidade que pediu pra ir no meu primeiro trabalho lá. Essa cidade aqui. Mas eu vou encerrar o vídeo aí, gente. Se vocês quiserem que eu continue aí, só deixar like. Só deixar nos comentários aí. E tendo bastante gente interessada, a gente continua a história pra vocês. Beleza? Até mais. Tudo de bom. Vou indo. A gente se vê no próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.